Hoje foi o dia que vai ter mais coisa pra falar de WandaVision, que acho que a série inteira acho que nenhum final supera isso e é aquela questão que, tipo assim, acho que a maioria deve ter falado por isso, tipo não sei quem conseguiu fugir ou não, mas tem aquela coisa a gente acorda de manhã e já tem aquilo, ou você vai entrar no Twitter e já ser bombardeado com uns spoilers bombásticos, esse episódio tá tudo lá explicado, os caras conseguem fazer um resumo do episódio no 30 e 12, tudo tá lá, tipo o episódio inteiro, começa assim, termina assim e tal, tá tudo lá, então foi aquele dia que a gente acordou, os amigos próximos não entram nas redes sociais todo mundo entrando, dando o aviso só entra depois que assistiu o episódio tipo, acho que vai ser, daqui pra frente vai ser isso, se você quer fugir de spoiler, quer assistir com uma experiência intacta, garantida você não pode entrar qualquer rede social onde a gente assistiu o episódio, você para, você assiste depois você vai ver o que tá acontecendo com o mundo é, você se isola do mundo, faz que nem a Wanda por um cadinho, se isola no cria tua redoma de mundo perfeito aí e espera, sei lá é porque a gente sabe que é complicado tem gente que às vezes não consegue ver na sexta-feira trabalho, estudo, vida corrida é normal a gente pode ver outro dia, mas caralho a gente sabe que a internet não espera a internet não espera tanto que é 5h40 da manhã já tá tudo lá já então tipo, se você se importa mesmo com isso ou você vai dar esse isolado fugir de tudo, deixar o celular de canto ou tu já vai tentar ver o mais rápido possível porque cara, não tem como controlar isso é nesse pique, né que teve de gente que foi entrar de bobeira no Twitter e recebeu um negócio assim e ficou naquela bomba pô, até se você acha que isso acontece contigo e levar spoiler até o Érico Borgo ou a lenda a lenda o chefão do amelete também foi entrar de bobeira na internet hoje, é sexta-feira, dia tranquilo bom dia, galera bomba e tomou lá na a gente às vezes a gente realmente esquece que saiu o episódio de hoje e não sai dessa correria de a gente faz isso porque pô, é o nosso trampo, né pode ter carteira e assistir o bagulho só que até a gente acorda cedo a gente faz todos os esquemas até a gente se encontrar pra assistir tipo, é aquilo tu vira conversar de um de outro é mano entrou no Twitter hoje por acaso é tipo, é as pessoas meio que se esqueceram desse formato de série e tal exatamente séries antigas assim antigos séries que bombavam muito tipo Game of Thrones os fãs já estavam acostumados com isso tinham esse cuidado que tipo, toda semana todo domingo de noite teria spoiler nas redes sociais mas isso foi meio que perdendo o costume por conta do sistema de estrear tudo de uma vez e tal você não precisa ficar tão preocupado com spoiler com série da Netflix por exemplo porque você faz o seu ritmo tu vai lá só assiste tudo de uma vez se quiser se não você espera um pouquinho dificilmente você vai pegar um spoiler pesado uma coisa assim drástica demais com impacto que não vai ter nada de série da Netflix que o Nego vai chegar tipo, meu Deus o que foi esse episódio que episódio? tem 13 então fica mais perdido fica mais disperso então por falta de contexto você dá uma dá pra escapar mais até porque também ninguém vai ficar vai maratonar uma série da Netflix que tá toda disponível vai ficar tipo episódio por episódio tem como você bombar um assunto por quem tá maratonando tipo, o mesmo assunto de todo episódio no mesmo dia então são os prós e contras nesse formato que a Marvel escolheu de liberar os episódios na Disney Play semanalmente eu acredito que tem mais prós do que contra e tal mas pra quem pra quem realmente tem problema tem dificuldade de assistir o episódio no mesmo dia é difícil tentar manter assim a experiência sem ter estragado nenhuma surpresa e tal e hoje foi tipo a maior mostra disso porque depois que a gente assistiu o episódio a gente assistiu junto de manhã a gente entrou no Twitter e realmente tava tudo tudo lá tudo mais um pouco